No Goiabe, no Nordeste, temos a Apoíme. E aqui no Sul, tem a articulação dos povos indígenas do Sul, a Arpinsul. Então, essas são as organizações macro-regionais que compõem a base da PIB. Cada uma delas se articula com os estados e os estados com as suas organizações locais. Então, quando as pessoas veem a gente organizada em Brasília, numa luta grande que reúne 3 mil, 4 mil indígenas, o povo não consegue entender, mas como é que vocês organizam tanta gente para chegar em Brasília? Vocês são da onde? Não, do Brasil todo. Mas como é que traz tanta gente do Brasil todo? Porque pode, de fora, as pessoas não entenderem como a gente organiza, mas a gente tem todo esse nosso movimento organizado, desde a aldeia local, ao estado, à região e ao nacional, para poder a gente compor hoje essa articulação que a gente tem. E aí, com isso, a gente organiza há 15 anos o Acampamento Terra Livre, que é já considerada a nossa maior assembleia, a maior mobilização indígena do país. Esse ano a gente fez o 15º. Então, gente, você vê que eu comecei lá vindo no passo a passo. Vim da aldeia, passei pela organização indígena no estado, depois na regional nossa, a Amazônia, até chegar na PIB. Então, é muito tempo aí de organização e de luta a partir do movimento social. E essa intensificação da organização do movimento indígena se deu exatamente na década de 90, como o CB lembrou. Na pré-constituinte, a gente organizava, as lideranças vinham para Brasília e lutaram muito ali para fazer com que a Constituição escrevesse aqueles dois artigos. Logo depois, a gente sentiu essa necessidade de fazer essa luta organizada para cobrar a implementação do direito que foi escrito, mas que, por si só, não acontecia. Então, na década de 90, foi que foi se constituindo essas organizações macro-regionais. E agora nós estamos nesse momento aqui que a gente luta para não perder o direito constituído. Que a luta agora maior é essa. Não só a gente está tentando conseguir outros direitos, porque está difícil, mas a gente quer pelo menos manter o que a gente conseguiu garantir até agora. E aí o momento é esse. A gente entende que é preciso se manter firme aqui na resistência, se manter firme aqui com as nossas movimentações, com as nossas bases fortalecidas, as aldeias, os territórios, junto para fazer essa luta ainda, essa pressão pela demarcação das terras, mas que também a gente precisa ocupar outros espaços, a exemplo do que é uma disputa eleitoral para a gente ocupar a política institucional. Nós temos que ocupar também os espaços de poder, os espaços de decisão. Agradeço em nome de todas e todos aqui. Sônia, Sônia, como é conhecida no movimento indígena também, o seu início aí não poderia deixar também me remeter muito, eu não poderia deixar de mencionar o episódio que você relata aí inicial, onde deu, onde foi, você teve aí essa transição, né, do movimento local para essa pauta, né, diante de uma truculência do Estado, né, da marcha do ano 2000, de comemoração dos 500 anos, tem uma foto simbólica desse momento, aí eu não poderia deixar de mencionar e também fazer a minha homenagem ao professor Carlos Frederico Mares, que foi meu orientador no Doutorado, e ele era o presidente da FUNAI exatamente naquele momento, né, foi até o episódio que deu o fundamento dele também para pedir a exoneração da FUNAI, né, argumentando se o Estado não tem diálogo com os povos, como ele poderia continuar naquele trabalho, ele é à frente de uma organização indianista. Porque a gente sabe que no caminho da luta e da demanda dos povos aí, o ideal mesmo é que sejam tomados espaços aí por vocês, né, os legítimos representantes dos povos. Mas a gente sabe que na caminhada das conquistas dos direitos, e a foto emblemática, para vocês terem ideia também da imagem, é só pesquisar aí também no Google, né, como dizem, no Google, é o momento ali das bombas de gás, né. Então, você pensa, o presidente da organização indigenista, do órgão indigenista, vinculado ao Ministério da Justiça, tomando bomba de gás na cara, na frente da marcha, né. Então, isso ali nos anos 2000. Então, queria também colocar aqui para a Soninha continuar aqui o nosso debate, o que que mudou, né, se a gente pensar desde a ditadura militar, que essa relação que o Estado continua com os povos, a gente sabe que não houve uma justiça de transição, mesmo em termos democráticos, e para os povos indígenas, né, demorou também a conquistar, mesmo no âmbito das comissões da verdade, Comissão Nacional da Verdade, as comissões estaduais, que até então não eram nem contabilizadas as vítimas da ditadura, né, o que dirá. E daí? A gente teve aquele momento ali em 2000, né, da trucudência do Estado, agora, trazendo para os dias atuais, né, a Sonia falou aí da mobilização nacional indígena e do ATL, né, do Acampamento Terra Livre, e como é constantemente, né, vilibendiados esses direitos dos representantes dos povos indígenas, das lideranças, não têm nem acesso a... Naquele momento ali, né, do ATL também, trazendo aqui para os dias mais recentes, não têm nem acesso às comissões, acesso à Casa Legislativa, né, as lideranças, e são... E a gente traz até, comparando para um contexto que é a nível nacional, que a gente vivenciou aí um golpe parlamentar, mas que os povos indígenas já sentiam isso na pele há mais tempo, né, também. Tanto em termos dos ataques no âmbito do processo legislativo mesmo, de tentar retroceder todos os direitos, se a gente pensar até na Rio Mais 20, Código Florestal, já a bancada, né, a Frente Parlamentar do Agronegócio se articulando aí para retroceder todos esses direitos, e a PEC 215, a proposta de amenda constitucional, aí chega até no judiciário, com o marco temporal, né, no caso da Raposa Serra do Sol, a gente tem aí essa ameaça. Mesmo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse ano, na questão das terras quilombolas, já tendo superado a questão do marco temporal, que a gente está aí aguardando a publicação desse acordo, mas foi publicamente ali, a gente assistiu o julgamento da ADI, que afeta o decreto 4887 na questão dos quilombolas, e o marco temporal já tendo aí, já superado até nas questões quilombolas, que antes a ameaça já afetava, a questão dos indígenas, que é, eles terem que ter a comprovação de que estavam na posse daquela terra, na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88. Então, como que para povos que são constantemente expulsos das suas terras, e teriam que ter esse encargo de comprovar? E o marco temporal, ele apareceu na PEC 215, nos projetos de leis que afetam os povos indígenas, que são inconstitucionais, pensando no retrocesso do artigo 231, pensando nos tratados que o Brasil é signatário, Convenção 69 da OIT. Então, queria também pedir para a Sônia também expor um pouco dessa luta, pensando aqui no âmbito das questões indígenas e para o caminho que a gente chegou nessa conjuntura nacional, que aí todos já sentiram. E aí, agora na entrevista recente do Boulos, no Roda Viva, ele mesmo coloca que foi, enfim, brilhante a entrevista, mas no momento ele colocou a questão do vice-presidente, que ninguém vota no vice-presidente. E aí, eu queria também que vocês explicassem essa diferença, então. Porque, claro, a gente sabe da mudança que houve, em termos de projeto político, com o que todos já sabem o que acontece hoje, no Brasil. E a diferença, então, para essa vice-presidência que é CO. Presidência, né? Como que vocês veem isso? E na questão indígena, também, queria pedir para a Sony expor um pouco do que eu venho nos últimos anos estudando a Convenção 69 da OIT e peguei a leitura dos relatórios, também, quando o movimento indígena, mesmo a nível de América Latina, tentava conquistar esses direitos no âmbito internacional, sempre a gente sabe que a palavra autodeterminação, ela fazia com que os Estados arrepiassem, e aí tinha a ameaça de não ratificarem o tratado. E na Convenção 69, ela avança muito com o direito de consulta breve, livre e informada, que a gente sabe que o Brasil não cumpre, e em relação à autodeterminação, à declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, mas que lá atrás, naquele momento, se a gente pensar no âmbito da OIT, houve uma ligação do movimento indígena com as organizações trabalhistas, até para poder alcançar aí esse espaço na organização internacional com a configuração tripartite da OIT. E eu queria saber como é, mesmo havendo lá no passado, para conquistar essa Convenção 69, a presença do movimento indígena já no âmbito internacional, na década de 80, final da década de 80, início da década de 90 também, mas hoje também, vocês ainda como está essa questão mesmo dessa aproximação da questão indígena, mas também com essa configuração dos conflitos de classe. vocês viram aí, né, gente? Se eu não conseguir responder, não é por maldade, viu? Tenho que falar da ditadura militar, tenho que falar da Convenção 69, do Marco Temporal, do Artigo 231, 232. Estou aqui botando o sal na cabeça, então, Leana, viu? Se eu não responder tudo, se eu não abordar tudo, então, vai me lembrando aí. É uma história inteira de 518 anos, né? Bom, gente, e aí, quando fala em 518 anos de história e trazendo para hoje para o golpe, para a intervenção, a gente tem muita, né, propriedade para dizer que a gente sempre viveu sob intervenção do Estado brasileiro, né? Nós sempre vivemos um golpe, hoje ele está chegando em todas as partes, né? E as pessoas estão sentindo com muito mais intensidade, mas para a gente não está nenhuma novidade, né? Porque a gente sempre viveu sobre fortes ataques do Estado e da própria sociedade. Embora tenhamos conseguido aí conquistar leis, né? Embora a gente tenha conseguido aí garantir os artigos da Constituição Federal, Embora a gente tenha participado ativamente da construção da 169, da OIT, mas na prática isso não mudou nada. O que muda é que a gente tem o respaldo legal para fazer a nossa luta, que até isso hoje está ameaçado, né? E aí eu queria só lembrar os casos desse ano aqui, né? Para a gente comparar também que a gente está voltando aí, mesmo não só 50 anos, mas voltando quase 500 anos, 500 anos de história de novo aí, né? E aí a gente, com o que a gente observa hoje, por exemplo, a execução da Marielle no Rio de Janeiro, esse ano, né? Então é uma demonstração clara, né? De que a gente que luta, a gente que é pobre, a gente que é indígena, a gente não pode dar um passo a mais daquilo que é permitido pelas elites. Aquele de nós que consegue ultrapassar essa linha aí, colocada por eles, aí a gente é executado. A morte da Marielle não pode ser considerada somente como a violência, o avanço da violência no Rio de Janeiro, que mata a gente todo dia, né? Não pode ser um crime que está ali dentro dessa conta. O crime da Marielle tem que estar dentro de uma conta separada, que é o crime político. Esse crime que acontece para dar recado para nós, para dar recado para todos nós que estamos aqui do outro lado, fazendo a luta por justiça, fazendo a luta por liberdade, fazendo a luta contra o machismo e contra as intervenções. Então, logo em seguida, teve um ataque aí às caravanas do Lula aqui no sul, né? aqui no sul do país. Eu coloco o sul considerando a região, né? Então, teve aí aquele ataque brutal também que foi e essa demonstração clara aí, pública, do aumento do fascismo, né? E de quanto que essas pessoas hoje se sentem também, assim, muito à vontade para estar praticando esse tipo de violência, né? Porque é uma violência também, né? E é tentativa mesmo de homicídio, tentativa de assassinato, né? Logo depois, a gente teve, teve o quê? Estou colocando até os de fora, né? Não estou nem colocando aqui nessa conta os assassinatos indígenas que aconteceu esse ano que foram quatro assassinatos somente no mês de janeiro. A gente teve aí o assassinato primeiro do Marcondes, Chocleia, aqui em Santa Catarina, né? Simplesmente porque estava andando na rua e a nossa presença ainda hoje é negada, né? Não é tolerada pela sociedade. depois a gente teve logo em seguida o assassinato de um professor também o assassinato de um professor também lá no Mato Grosso que foi um indígena do povo do povo Tapirapé. Logo em seguida a gente teve o assassinato de um indígena do povo Tremembé lá no Ceará e teve um Guarani lá no Rio de Janeiro. Tudo isso no mês de janeiro, de lá pra cá teve mais, né? E aí logo depois disso nós tivemos aí a prisão também altamente arbitrária do Padre Amaro lá no Pará, né? E ainda resgatando aí do caixão a irmã Dorothy colocando inclusive aí como tema de debate pra dizer que ela não era aquela ativista boazinha mas que ela colocou ela como vilã da história, né? E aí depois, né? A própria prisão do Lula eu acho que é importante a gente lembrar sempre, né? Que a prisão do Lula também faz parte de toda essa perseguição aí política porque se fosse realmente combate à corrupção nós tínhamos muito mais gente presa hoje que tem aí já provas, né? Comprovações direta pública também de crime de corrupção e estão aí inclusive comandados, né? Então não pode ser considerado simplesmente aí uma prisão porque cometeu porque roubou porque cometeu algum delito mas que de fato comprova essa perseguição política, né? E aí logo depois também teve um dia depois da prisão do Lula teve um uma votação lá no judiciário no Supremo Tribunal Federal colocaram na pauta do dia lá uma medida que impedia as manifestações públicas eles colocando lá para votar dizendo o seguinte que para qualquer manifestação pública tinha que ser pedido permissão para o STF informando inclusive o dia o horário o local e o número de pessoas que vai participar das manifestações né? Logo depois teve aquele teve aquele aquela outra liminar ali em Curitiba né? Colocando multando aí o acampamento que estava lá instalado né? Para fazer com que os ocupantes tivessem que pagar a multa correspondente parece que é cinco mil por dia cinquenta mil não me lembro o total agora né? o valor mas enfim gente tudo isso aí não são fatos desconectados não são né? tudo isso aí que está colocado né? revela pra gente o que? revela que o Brasil ainda não superou o colonialismo o Brasil não superou a escravidão não superou o patriarcado né? não superou o fascismo pelo contrário tudo isso volta agora com muita força o que chega até a causa medo na gente causa medo na população só que a gente precisa inverter tudo isso ao invés de causar medo tem que causar indignação tem que causar revolta em nós pra gente lutar contra isso e aí ao invés da gente estar lutando contra isso nós estamos aí assistindo e dizendo nossa o general Vilas Boas tá dizendo aí que se o Lula for preso vai ter intervenção militar no país e coloca isso como se não fosse nada né? as pessoas comentam como se isso fosse a coisa mais comum do mundo então se a gente realmente não se mexer se a gente realmente né? não sair pra ocupar as ruas juntar as lutas juntar os movimentos a gente de fato tá arrumando aí né? pra volta de um outro período aí muito obscuro né? e muito difícil pra gente né? então não adianta a gente ficar aí lá de casa ou assistindo a Globo reclamando que tá ruim e que o golpe tá chegando na nossa casa tá chegando na nossa terra não adianta a gente tem que mostrar que a gente tem força de reverter essa história né? e aí não são os outros que vai fazer o que tem que fazer somos nós né? a gente é que tem que realmente dar as mãos se revoltar se indignar e lutar contra tudo isso né? então aí por que que eu digo isso? porque a gente viveu tudo isso lá no passado a gente sabe o que é né? ver nossas mulheres sendo pega aí pelos pelos barões né? sendo resgatada lá no mato lá na sua casa lá na sua aldeia e trazida pra casa dos poderosos sendo colocada na cozinha sendo colocada na senzala ser estupradas e parir filhos aí dos ricos e depois ser devolvido aí sem nenhum rumo lá pra voltar pro seu lugar mas os filhos dela ficou lá né? os filhos dela ficaram lá então o período colonial né? que a gente viveu tá muito presente até hoje tá muito presente a gente lembra aqui ó passando pelos estados você para lá no Pará onde o padre Amaro foi preso e a irmã Donald foi morta o estado do Pará ainda é o estado que mais pratica o trabalho escravo né? o Pará e o Maranhão são os estados que mais mata ativistas de direitos humanos e que faz a defesa do meio ambiente então a gente tá no meio disso tudo aí né? então quando você traz aí a história do marco temporal por exemplo né? vale lembrar aqui que o marco temporal que é de novo ditar as regras né? e impor sobre a gente um ano limite pra que nossas terras sejam reconhecidas como terras indígenas ou não então estabeleceram aí o ano de 88 né? e que a gente precisa comprovar presença física no ano de 88 numa determinada terra né? pra dizer se aquela terra indígena não e como se não bastasse não basta só comprovar a presença física tem que comprovar que naquele ano em específico no dia 5 de outubro os indígenas ali estivessem vivendo uma situação de conflito ou seja tem que demonstrar que já estava em guerra brigando por aquela terra porque se comprova a presença física mas não comprova que já havia uma luta ali pra aquela terra ser reconhecida como uma terra tradicional ela não pode ser reconhecida como terra indígena então ela vai ser entregue pra quem? vai ser entregue pro agronegócio vai ser entregue aí pros fazendeiros então o que a gente vive hoje com o golpe né? muito mais do que simplesmente ter uma decisão do estado de paralisar as terras indígenas é rever terras com processos já concluídos né? a exemplo do que aconteceu aqui em São Paulo né? no Jaraguá com o povo Guarani Mibiá né? que tiveram um processo da sua terra anulada pelo Ministério da Justiça o mesmo Ministério que anteriormente deu a portaria declaratória reconhecendo como terra indígena né? então eles mesmos se contradizem aí com seus erros né? então teve o ano passado o Guarani aqui o Guarani Mibiá em São Paulo mas a gente já teve também lá no Mato Grosso do Sul a terra indígena Limão Verde do povo Terena a terra indígena Quirarocá do povo Guarani Kaiuá e agora recentemente também a terra indígena Buriti do povo Terena essas três no Mato Grosso do Sul como se não bastasse já aquela situação de conflito diário que existe lá né? de violência de assassinato e de impunidade né? agora eles estão ainda tomando pouco o pouco que tem né? de territórios ocupados por indígenas e essas terras são entregues aí né? são devolvidas né? geralmente ou sempre para os fazendeiros para o agronegócio né? lá no Maranhão também teve um caso desse que foi a terra indígena porquinho do povo Canela que também foi revista pelo marco temporal né? então essa articulação entre o poder executivo o poder legislativo e o poder judiciário tá?